Satisfeito, feliz da vida, estivemos em vários gabinetes, dois senadores e quatro deputados federais. Então nós estamos fazendo o nosso papel, que é protocolar, ofício, viabilizar, a fim de viabilizar recursos para o nosso município. Principalmente na área de saúde, que a gente sabe da necessidade e a gente tem realmente conseguido alguns avanços e nós sabemos dos desafios, dos grandes desafios e nós estamos trabalhando de cabeça erguida, com os pés no chão, em busca de realmente procurar viabilizar para trazer o bem-estar social para o nosso município. Assim como nós já estamos distribuindo, através do projeto Quintais Produtivos, 800 toneladas de calcário, beneficiando o pequeno produtor, nós estamos em luta, em busca de muito mais para o nosso povo. Em breve será entregue ambulâncias para o nosso município para atender a nossa demanda, principalmente na questão de saúde, que é tão importante.